É que soldade de minha cabo que é cabo verde Tanta história, pã, cantá-lo Sobre fígios de Atlântico Corte e pedra da alegria de seus brosinhos De terra, capa, sem lugar no mundo Mas de nós que cabo verde Na vassalagem do consolo Mil, em prolongadas conversas A fim de amansar a morte segundo as regras antigas Gloriosa Virgem Santa Guarda a alma da mulher